Salve, salve galera do Pomar e Horta em Vasos! Tudo certinho com vocês? Aqui quem fala é o Júnior Romero e hoje estamos aqui para fazer a estaquia de cítricas. Hoje a gente vai mostrar como enraizar galhos de limão, laranja e mexerica facilmente aí na sua casa. Só utilizando produtos naturais, gente. Nada comprado, nada químico sintetizado em laboratório, tá? A gente só vai usar produtos naturais que você tem aí facilmente na sua casa e na sua cozinha. Antes de mais nada, dá aquele like para a gente, ajuda muito a gente. Se puder se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. Vai que eles queiram fazer essa experiência em casa, né? Vamos lá então, dar uma olhada? Bom gente, a primeira coisa que a gente precisa é de um galho, um galho herbáceo. Aquele que é verdinho, tá? Aquele que não possui tronco ainda, igual a esse aqui. Esse aqui, gente, eu tirei da emenda da árvore e eu gostaria que vocês fizessem o mesmo, tá? Peguem uma tesoura, igual a essa aqui que eu tenho na mão, que eu tenho aqui embaixo. E cortem bem na emenda da árvore e de preferência um galho grossinho assim, tá? Igual o meu. Não peguem aquele galho muito fino ou achatado. Peguem um grossinho, redondinho. E aí, vamos para lá, para o nosso laboratório improvisado, a nossa cozinha, fazer a nossa experiência. Vamos lá! Existem dois hormônios, gente. A auxina e a citocinina, tá? Elas são antagônicas. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar o ápice deste galho, tá? Por que a gente vai cortar o ápice do galho, gente? Porque as auxinas, elas fazem o ápice crescer. Se você cortar o ápice aqui agora, na diagonal sempre, para não estragar a sua planta, tá? Você vai cortar a predominância da auxina e vai favorecer as citocininas, tá? Que são brotações laterais e é justamente o que a gente quer. Aí, o que você vai fazer agora? Retira todas as folhas, tomando cuidado para não deixar, não cortar as gemas laterais, onde a gente quer que brote. Então, corte as folhas com cuidado, tá, gente? Não deixe as folhas, porque as folhas ajudam a desidratar. Corta bonitinho. Uma caiu dentro do enraizador, que legal. E aí, vai ficar dessa forma. Esse é o nosso galho de cítrica que nós vamos enraizar. Peguem bem na parte de trás e façam um suco, aqui ó, na região do caule, onde vai ficar embaixo, onde a gente vai querer que enraize um pequeno espaço, tá? Só para a gente poder colocar dentro dessa batata. É, a gente vai usar batata. Você está pensando o quê? Que a batata não serve via para nada? Serve sim, gente. Porque a batata, quando ela apodrece, quando ela está apodrecendo, ela solta. Aqui tem uma batata apodrecida. Eu não vou pegar porque está nojenta. Mas só para vocês verem. Ela continua soltando muito líquido, muito líquido, muito líquido, entendeu? Então, a batata apodrecendo é uma ótima coisa para o enraizamento. E ela apodrece muito rápido. Então, você vai ter exatamente, mais ou menos aí, para o limoeiro, uma coisa muito favorável, tá? O que a gente vai fazer com essa batata, gente? A gente vai pegar uma broquinha na nossa batata e vai furar a batata. Fura a nossa batata. Legalzinha assim com a nossa broca. Está vendo quanta água que ela já vai saindo aqui? Vai eliminando da batata? Fura ela e faz uns furinhos assim. E aí, se você pensa que é só a batata, não. É bem complicadinha essa aqui, viu, gente? Tem mais procedimento do que todas as outras. Você vai pegar a sua batata e vai inserir, vai mergulhar no seu enraizador. O nosso enraizador de lentilhas. Na realidade, é o nosso ácido endoacético, tá? Que é o enraizador de lentilhas. Na realidade, esse ácido endoacético, nada mais é que as auxinas que a gente precisa para o enraizamento dessa cítrica, tá? O enraizamento de todas as plantas. Cuidado com a concentração desse ácido, porque tem muita gente colocando muito, muito enraizador aí, ensinando, inclusive, a colocar muito enraizador, enraizador concentrado, e muito ácido desse, gente, não favorece o enraizamento, tá? Tem que ser nessa proporção que eu ensino a fazer. Eu estou deixando o link aqui no final do vídeo, do enraizador, e vai ficar aqui o enraizador nessa parte do vídeo no card, e na descrição também. Então, toma cuidado com o enraizador. Aí você vai pegar a sua batata, que você já fez um furo, e imergiu no seu enraizador, e deixou por 5 horas essa batata aqui. Então você pega a batata lá, tá? Aquela que a gente fez, e taca lá no seu enraizador. Tic-tac, tic-tac, 5 horas fica lá no enraizador, ela vai ficar impregnando com o nosso enraizador. E aí, como já está furadinha, você pensa que vai colocar aqui? Não, você não vai colocar aqui ainda. Você vai pegar esse galho, e vai pegar um pouquinho de mel. Se você não tiver mel, gente, não tiver um pote de mel assim, pode comprar aqueles potinhos, aqueles tabletinhos de mel, tá? É bem baratinho na farmácia, eles vendem no mercado. Compra um só, desde que seja mel mesmo. Aí tem que ser de cacé mel. E vai molhar essa sua, essa sua citra, esse seu galho, essa sua planta nova, no mel. Deixa ele bem, bem encharcado no mel ali. E depois você vai passar na canela. Canela em pó, tá gente? Canela em pó, desse jeito. Vai ficar assim, ó. E aí, você vai pegar, e vai pôr, no seu buraco, da sua batata. Tá? Põe um pouquinho mais de canela aqui, ó. Nas laterais. E, beleza. Pegue esse seu, em pó, com a sua batata, mais a sua muda de cítrica, e coloque, num, vazinho. O que que vai num vazinho? A mistura? Um substrato aerado, mais vermicolita. Se não tiver, pode usar areia. Mas vermicolita é melhor, pra manter isso aqui, mais tempo úmido, tá gente? Coloca no vazinho lá, e faz um buraquinho, pra, colocar a sua batata. Finca a batata na terra, bonitinho. e tampa isso aqui. Aí você vai pegar, uma pet de 3 litros, tá? Uma pet de 3 litros, corta ela, na metade, e vai colocar, essa tampinha aqui. Ah, uma coisa que eu não posso esquecer, regar o substrato. Sempre mantenha, o seu substrato, úmido, tá gente? Uma vez por dia, pelo menos, você vem aqui, e rega seu substrato, muito bem, regadinho. E aí, você põe sua tampinha, pra fazer o efeito estufa, tá? Mas todo dia, você abre, e rega mais um pouco. E aí, depois, fica assim, ó, só pra vocês, entender. Depois de um tempo, tá? depois de 15 dias, você já começa a ver resultados. Aqui, ó, esse aqui eu fiz faz 15 dias. Aqui, gente, a citocinina já começa a agir, já começa a brotar. Essas brotações novas, ajudam a criar raiz, tá? E aí, você já tem uma planta. Note, que ela começou a apodrecer um ladinho do galho aqui, ó. Mas esse outro galho aqui, tá firme e forte. Em 15 dias, geralmente, já era, se isso aqui não tivesse dado certo, já era pra ter começado a estragar, tá? Então, esse aqui, foi uma experiência muito bem feita que a gente fez, tá? Deu muito certo. Com a batata também, dessa mesma forma. em cerca de 3 ou 4 meses, essa aqui tem 6 meses, pra dizer a verdade, tá, gente? Você já tem uma planta assim, ó. Note que a batata ainda tá lá, os vestígios da batata, Ou seja, ainda tem batatinha lá. Então, a gente fez dessa forma aqui, mas já tem raízes, você já consegue ver umas raízes aqui, ó, no pote, tá? Umas raizinhas. Então, esse aqui já tá enraizado, já poderia ir pra um vaso maior, tá? Esse aqui eu fiz de um outro jeitinho, mas seguindo a mesma linha com a batata, com o mel, com a canela e com o enraizador. Essa, gente, é a forma mais tranquila de fazer uma muda de limão, tá? O limão, ele, às vezes, é mais complicado que a nossa amiga jabuticaba. Pra quem me perguntou, Júlio, como tá a sua muda de jabuticaba? Tá bem, obrigado. A gente tá mantendo todas aquelas folhinhas que a gente deixou, não caiu nenhuma folha, graças a Deus, e a gente tá mantendo ela aqui. Já tá com uns dois meses aqui e a gente tá mantendo esse sistema aqui de estufa também, tá? Bonitinho. E ela tá muito bem aqui, graças a Deus. Vamos, daqui uns quatro meses, a gente vai começar a analisar e acho que vai começar a aparecer raízes aí. por enquanto, a gente só vai trocando essa água de baixo uma vez por mês e vai mantendo esse sistema muito legal. Bom, gente, é isso aí. Quem gostou desse vídeo, dá aquele like pra gente. Se puder, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. Eles podem tá querendo aí fazer uma muda de limão. Essa é a maneira mais rápida de fazer, embora não seja mais convencional, porque muitas pessoas fazem por enxerto, na realidade. Eu mesmo faço por enxerto, porque você já vem com uma planta muito mais rápida e muito mais forte, né? Essa aqui é uma... porque muita gente gosta desse tipo de médio. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau pra todos!